Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bom, desde já eu te convido se você não for inscrito para você se inscrever aqui no meu canal e vim fazer parte da minha família aqui no YouTube, tá bom? E não esqueçam de deixar o like agora no começo do vídeo, senão você vai esquecer, né? Então gente, hoje é quinta-feira. Hoje não teve vídeo, né? Na quinta-feira provavelmente esse vídeo que estou gravando hoje vai ser na segunda, né? Mas hoje, ó, tá tudo aqui em casa, ó. Tá mais ou menos, né? A louça já tá lavada, a gente não almoçou ainda, já está tarde, já é quase uma hora da tarde. Então essa louça dali é a louça ainda de ontem e da janta que eu lavei tarde hoje, né? E vamos almoçar agora, vou chamar meu filho para a gente almoçar agora. Aqui dentro do quarto, agora que eu fui ver que a criança arrumou a cama dele ali da sala e jogou as coisas aqui que no quarto estava arrumado, né? Mas a criança jogou as coisas, a roupa lá e as cobertas dele aqui. Então aqui no quarto tá mais ou menos também, ó. Tirando isso daqui. Aquilo ali eu deixei ali porque eu vou fazer minha unha daqui a pouco. E é isso, gente. Aqui, como eu mostrei, tá assim. Ali na sala também tá assim mais ou menos. Isso aqui também é dever de escola, né? Que ele vai fazer. Botei minhas plantinhas ali fora pra pegar um solzinho. E só falta varrer a casa, mas isso eu vou fazer depois que a gente almoçar, né? Vou... Ah, e hoje também eu coloquei minha geladeira pra descongelar. Que a minha geladeira está... Meu Deus do céu, vou mostrar aqui. Mas olha a situação que tá o meu congelador. Tá lotado, né? De gelo. E... Então eu vou aproveitar e vou filmar tudo pra vocês. Porque eu acho que eu nunca... É, eu nunca filmei eu limpando minha geladeira, né? Ai, fizemos uma tampinha de caneta aqui. Então é isso, gente. Vou ali preparar e esquentar a comida, né? Porque já tá tudo pronto. A gente almoça tarde aqui mesmo. Janta, tarde. Tudo é tarde aqui. Então vou mostrar minhas plantinhas ali que tá pegando sol. E vou fazer logo... Esquentar logo o almoço, né? Pra poder... Eu e meu filho, a gente almoçar logo, né? Então, bora lá comigo. Ah, e deixa eu mostrar minhas plantinhas ali, tá? Meus cactos. Aqui minhas ráfias que eu lavei elas. Molhei elas, né? E deixei elas ali pegando um solzinho. Aqui tá minha calanchoe. Deixa eu mostrar mais de perto. Eu comprei ela. Ela tava tão linda. Mas olha só. As florzinhas... Os botãozinhos já nasceram. Já as florzinhas. E... E já tá assim, ó. Já tá, acho que... Já murchando tudo, né? E eu tenho pena de... Eu vi um vídeo que falou que tem que tirar tudo. Mas eu tenho pena. Eu vou deixar assim mesmo. Essa aqui fica em cima da minha mesa. E aqui tem... Essa plantinha aqui é do meu marido. Essa daqui tá... Deixei aqui na água porque tá... Já começando a dar raiz, ó. Pra eu plantar. Essa aqui é outra calanchoe. Porque foi a minha irmã que... Que me deu essa. Ela me deu pequenininha. Já tá grandinha já. Aqui tem umas linhas de pipa, né? Essa aqui é a minha... Samambaia, renda francesa aqui. Olha só como é que ela está... Ela tá enorme. Já tem que trocar já. Daqui já. E essas aqui de baixo. Essa aqui é a minha zaleia. Eu acho que... Morreu mesmo. Eu acho que ela não vai mais viver, ó. Morreu mesmo. Ali eu não sei o nome daquele ali. Essa aqui é 11 horas. Essa aqui é a minha... Aquelas plantinhas que eu mostrei lá no começo. Quando eu ganhei ela. Tá crescendo. Essa aqui foi o meu filho que... Achou na rua e trouxe pra mim. E aqui é a minha roseira, gente. Poxa, a minha roseira, ela... Saiu todas as folhas, né? E ficou aqui. Mas olha... Tá voltando a brotar de novo, ó. Tá vendo? Tá voltando a brotar de novo, olha. Aqui também. Então... É isso, gente. Minhas plantinhas lindas e maravilhosas, né? Agora eu vou... Logo esquentar comigo. Vou... Ah, vou deixar essas louças aqui... Secando aqui mesmo. Quer dizer, escorrendo um pouquinho. Depois eu guardo. Vou fazer um nugget pra gente... Almoçar. E vou... Fritar essa batata doce aqui que meu marido comprou. E fritou ontem pra gente... É... Jantar. E eu gostei muito. E vou fazer de novo... Agora pra... Pra gente almoçar. Que vai ser só eu e meu filho. Então... Essasinha aqui... Dá pra gente almoçar. E vou fritar esse nugget aqui logo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou esperar ela esquentar mais e vou fritar aqui O feijão ainda tá na panela de pressão que eu não troquei ainda Vou esquentar aqui mesmo e depois eu troco, né? Então, acho que já tá bom já pra fritar Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, gente, peguei minha aguinha É... vou almoçar sozinha Nossa, toda descabelada Vou almoçar sozinha hoje De novo, né? Porque fui chamar meu filho pra almoçar E minha mãe falou que ele almoçou lá, né? E nem falou nada comigo, né? Então, vou almoçar aqui, né? Vou mostrar aqui minhas batatinhas Como é que ficou Olha como é que ficou as batatinhas Ficou uma delícia É... não botei no papel toalha Porque meu papel toalha acabou E eu não comprei pra variar, né? E aqui tá meu arroz Esse arroz agarrou, né? Botei pra esquentar e agarrou Agarrou no... Ai, meu Deus, esqueci do meu garfo Agarrou no... No fundo, eu fui mexer e aí... Misturou tudo, né? Mas vou comer assim mesmo Vou ali pegar meu garfo Gente, sério Eu queria muito, muito conseguir comer salada Mas eu não consigo Eu já tentei comer tomate Não consigo Já tentei comer alface Eu não consigo Aquilo não... não desce Então... Assim, eu coloco tomate, pimentão, cebola Tudo isso eu coloco na minha comida Meu feijão é feito com... Eu tempero ele com tudo isso Mas eu não consigo comer ele assim, né? Na salada, feito salada Eu não consigo mesmo Mas é isso Eu vou aqui comer minha comidinha, né? Minha batatinha... Passou um pouquinho do ponto Mas ficou muito boa Tá muito gostosa Eu provei É uma delícia Então é isso, gente Vou aqui comer minha comidinha Com o meu arrozinho meio queimado E daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Eu tô aqui almoçando E olha só quem apareceu Dá oi, filho Dá oi, Enzo Vem pra cá, Enzo Por causa da claridade Dá oi, Enzo Oi Então dá beijinho pra eles, tá? Agora eles vão lá brincar E eu vou terminar de almoçar Gente Já é quatro e pouco E a minha geladeira ainda não descongelou Eu... Já tá tudo limpinho aqui, ó Tá vendo? Limpei fogão e tudo Só não desocupei a panela de pressão Deixei o feijão ali mesmo Ai, depois eu desocupo E a geladeira não quer descongelar, gente Tá desde cedo descongelando Tirei umas roupinhas da corda Já tá aqui dobrada Pra eu guardar, né? Não fiz minha unha ainda E nem sei se eu vou fazer mais hoje Não sei E... Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou colocar o ventilador Vou colocar o ventilador Senão não é hoje que eu vou limpar essa geladeira, né? Então eu vou dar um jeito de ligar o ventilador aqui Abrir a geladeira E... Pra ver se descongela rápido, né? Vai molhar tudo aqui dentro Mas fazer o quê, né? Eu vou vigiando pra ver Tá o flash assim na minha cara Porque já tá tarde, tá escuro, né? Então eu liguei o flash Então desconsidere se... É assim que fala? Ah, sei lá, vocês entenderem Então eu vou botar o ventilador aqui Pra tentar descongelar essa geladeira, né? Porque eu quero limpar essa geladeira hoje Então... É isso Eu vou botar aqui E quando ela descongela... O ventilador, né? Botei aqui na cadeira Não dá pra chegar mais perto Mas... Ali eu acho que tá bom É... Pra descongelar ali, né? Tá com muito gelo Tem linguiça Tem tudo ali agarrado ali No gelo, né? Minha geladeira já está vazia, né? Então... Aqueles dali depois eu tiro, né? Porque... Aliás, vou tirar agora, né? Porque... Pra adiantar, né? Então... Vou esperar descongelar umcado aqui Porque a gaveta Assim... Por dentro Já tirei as coisas todinhas Tá aquela bagunça ali, né? Mas... Vou lavar tudo E vou... Aqui entrar em ação Aqui nessa geladeirinha aqui Bom, gente A minha geladeira Ela é bem velhinha Ela tá bastante tempo com a gente, né? E eu não vejo a hora de pintar logo ela Eu vou ver se dá pra comprar a tinta Pra pintar essa semana Mas se não der Semana que vem Eu... Eu pinto, né? Vou ver se dá Então... A minha geladeira Ela é muito antiga Ela está há muitos anos com a gente, né? E... Agradeço a Deus por isso Que ela está funcionando perfeitamente Mas o meu sonho O meu sonho Eu tenho fé em Deus Que eu vou conseguir É comprar aquela Frost Free Que não precisa, né? Fazer essa bagunça Porque o chão fica Tudo molhado Tudo molhado O mozão tá chegando ali, né? Fica tudo molhado o chão E... E aquela agonia, né? Mas... É isso Enquanto a minha geladeira dos sonhos não vem Eu vou cuidando da minha Geladeira pequenininha Que proporcionar o meu tamanho Então é isso, amor! O mozão chegou Vem cá, dá um oi Que no outro vídeo Acho que você nem apareceu Dá um oi aí Oi, boa noite pra vocês Então é isso, gente Eu vou aqui Logo finalizar isso daqui, né? Porque eu ainda tenho que fazer janta, né? Então... Bora lá com oi Eu vou 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 lá com oi Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I'm so divided Starstruck, but haters got some indecisive I'm overfighting I just can't wake up, call and sleep alone This boy's in trouble When he's around, my problems seem like trouble His stupid eyes put me on ice, so no, no Don't slow me down, don't wanna do this solo Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me more Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I can't help myself You're a drug to me I just can't get enough I know this is love So come close to me While we're still young Yeah, I'm down Don't you love me, love me Cause we just love Bom, gente A geladeira já tá limpinha Eu não sei se eu vou tirar aquilo ali hoje Eu vou deixar pra tirar outro dia Mas depois eu explico a vocês O porquê Então ficou essa bagunça aqui, né E agora eu vou lavar isso daqui, né Gente, tomei um susto agora Que meu celular quase que caiu daqui Misericórdia Fiquei até ofegante agora E agora eu vou lavar isso daqui Oi, gente, voltei Como vocês viram, acabei de limpar a geladeira Graças a Deus, né Agora ela tá limpinha Pronta pra receber, né As coisas que a gente vai fazer Compra Então já tá tarde já, né A janta já tá pronta Já tomei meu banho E já tá tudo Arrumadinho por enquanto, né Porque daqui a pouco vai ter louça de janta E a minha geladeira Eu consegui limpar Como vocês viram, né Eu, cervejinha do marido, né Então dei uma limpeza Ela tá vazia, né Porque Eu ainda vou fazer compra ainda, né Então fiz um jarro de suco de acerola Então tem ainda ali um chuchu ainda Batata doce Mas a gente ainda tem que terminar É, ainda tem que fazer compra, né Então como eu falei Minha geladeira é velhinha Falei a velhinha, né Eu tô querendo pintar muito ela Eu tentei pintar dessa cor aqui Mas eu não gostei, né Eu acho que eu já falei em algum vídeo já E também a tinta não deu Então eu vou A gente vai pintar ela de branca de novo Vou ver se dá pra comprar logo a tinta Pra me pintar ela logo, né Porque ela tá muito feia Então é isso, gente Janta já tá pronta Já tá tudo limpinho A pia tá limpa por enquanto, né Aquilo lá foi do suco que eu fiz Então eu deixei ali escorrendo, né O liquidificador E eu não tirei o paninho dali de cima E nem das outros lugares Por quê? Deixa eu explicar Eu não vou fazer faxina agora Eu tô louca pra fazer faxina na casa toda Mas não vale a pena fazer agora Porque a gente vai mexer aqui dentro Vai terminar de embolsar Aqui dentro vai mexer nessa parede aqui Nesse negócio ali Então vai sujar tudo de cimento de novo Então eu não vou de novo fazer uma faxina Pra depois sujar tudo de novo, né Então eu resolvi esperar Tô com muito nervoso Querendo tirar logo tudo Limpar logo tudo Mas eu tô esperando Tô empurrando com a barriga Pra me poder, né Depois fazer uma faxina Toda e ficar tudo limpinho, né Então por isso que eu não fiz Nenhuma faxina pesada ainda Eu limpo assim Faço aquela limpeza básica, né Mas é isso, gente Tô toda pra tirar logo essa cortina ali Pra me lavar Eu não sei se eu coloco outra Porque a outra eu acho que é pequena pra ali Então eu só tenho essa dali grande, né Mas não sei Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o like Se você não for inscrito, se inscreve aqui Se inscreve e fazer parte da família aqui no YouTube, tá bom? E me sigam no Instagram Vou deixar passando aqui embaixo E é isso, gente O vídeo foi esse Espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Então Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau